Banda Valnejos! Sobre a terra as estrelas De as estrelas o luar Na minha Bahia, o verão é todo dia Ai, negra, eu vou ficar A pureza em toda parte A pureza é pra se amar Carnaval é alegria, salvador é poesia Ai, negra, eu vou ficar Ai, negra, amor Tens o brilho do amor Ai, negra, ah És a flor da terra Sou o mel, sou teu calor Ai, negra, meu amor Sou o mel das paixões Cada vez te quero mais Ai, negra, eu não te deixo Cada vez te quero mais Ai, negra, eu não te deixo Eu não te deixo Ai, negra, oh Tens o brilho do amor Ai, negra, ah Essa flor da terra Ai, negra, oh Tens o brilho do amor Ai, negra, ah És a flor da terra Ai, negra, oh Tens o brilho do amor Ai, negra, oh Tens o brilho do amor Ai, negra, meu amor Cada vez te quero mais Cada vez te quero mais Ai, negra, eu não te deixo Ai, negra, eu não te deixo Ai, negra, eu não te deixo do amor, ai nega, essa flor da terra, ai nega, o brilho do amor, ai nega, essa flor no silêncio da noite, com a janela do meu quarto, e depois em ela, 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 e depois em Estrelas, com as estrelas Se pergunto eu tenho resposta Na imaginação A saudade só vem de quem se gosta Ai que paixão Se pergunto eu tenho resposta Na imaginação E o ponto da vida é viver Com amor no coração É por isso que eu grito Que o amor é infinito É como a cura E ele, e ele, e ele é o que fala É sedução E ele, e ele, e ele é o que fala É emoção No silêncio da noite A tua janela do meu quarto Me debruço nela Me debruço nela No eterno em alto Que realiza o que eu Com as estrelas Com as estrelas Se pergunto eu tenho resposta Na imaginação A saudade só vem de quem se gosta Ai que paixão Se pergunto eu tenho resposta Na imaginação É que o ponto da vida é viver Com amor no coração É bonito e o amor é infinito É como a cura E ele, e ele, e ele, e ele, e ele, e ele, e ele é o que fala É emoção É emoção E ele, e ele, e ele, e ele é o que fala É emoção E ele, e ele, e ele, e ele é o que fala É emoção Jogar pra cima e vem! Que Jesus abençoe essa noite maravilhosa Que possamos brincar na paz Com muita paz e amor Banda Valnejó, Saladoinhas Negro, moleque, baiano e gigado Atento à flor do pecado Que possa flutar seu amor Negra é a luz que ilumina o terreiro Os olhos do cego canteiro Por que não dizer cantador? Negro, moleque, baiano e gigado Atento à flor do pecado Que possa flutar seu amor Negra é a luz que ilumina o terreiro Os olhos do cego canteiro Por que não dizer cantador? Negra é a voz que exalta a Bahia Que vende e explode a alegria No peito de São Salvador Negra é a seiva de toda a poesia A força e o suor de Maria Que regão de luz toda a dor Negra é o braço que ergue o seu templo A raça que serve descendo E fogo lá tem que acima Negra é a mão nosso bom dia a dia A raça e o suor das Marias A lagoinha a cantar Ei, Maria 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 Vamos embora que é Valnejão Então, nossa, boa noite, né, Paulino? Essa rapaziada bonita dizer que pra gente é uma honra Quero segurar tuas asas De logo saber tenho dó Um pensamento que voa Uma viagem pro sol Uma coisa dentro do sol Quem tem mais valor São os pinhos dos carros Um beijo de amor 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 E o que corre no leito Traz esse rico sabor Em suas margens feitada Fico mirado na cor Lanças a quem que escrevou Trima como o percor Menina da realeza Tem um beijo de amor 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 Quem tem mais valor São os espinhos dos carros Um beijo de amor Um beijo de amor Um beijo de amor Lanças a quem que escrevou Lanças a quem que escrevou Queima como o percor Menina da realeza Tem um beijo de amor 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 Quem gostou faz o que, papai? É a Lagoinhas, meu irmão Canta, Paulinho, vamos embora, meu Vamos nessa Eu falei para Deus divino, infinito do universo Predominante, esquema mitológico A infância do espírito original Se tomará no ego e o ovo cósmico A imensão, ninhozinho, sabe como aconteceu A imensão, ninhozinho, sabe como aconteceu A ordem, ou submissão do horizonte Transformou-se na verdadeira humanidade Repopéia, o código de guerre Inútil, gerou as estrelas Os íris, grafima, matrimônio com o índice E o nozé, irado, assassinou e impera Todos levando avante a vingança do pai Transformou-se no impero de noção E toda a vitória que nos atos faz caber Ei, José Ei, José Ei, José Eu falei para Eu falo para Pirando da base Vencito Eu falo para Vem portal O mal O T réussi Ele Mara 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 Maravilha Mara 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 Maravilha Mara 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 Maravilha Mara 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 Maravilha Mara 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 Olotu Salvador é a Bahia, capital, grande rei eu vou Toloduz, que diz, que diz, que digo Salvador é a Bahia, capital, e eu vou, e eu vou E eu vou, a sexta-feira eu vou Vou subir na ladeira do pelo, e eu vou, e eu vou E eu vou, a sexta-feira eu vou Vou subir na ladeira do pelo, balançando E balança, balançando E balança, balançando E balança, balançando E balança, aguarda pra cá Você chegou, me contou tomar maqui vazio Encontrou seu amor, seu carinho, acabou com a minha solidão O seu amor é a flor de mel, meu amado Que ilumina meu cérebro, esperado Minha doce obsessão Confesso que eu não estava assim tão preparado Pra ver todo esse amor se acabar Te despeço que você não me abandone Não deixa nossa chama Não deixa, não Eu quero vir Eu quero Preciso desse amor E quando? Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero te beijar Te abraçar Preciso desse amor E quando anoitecer Vou pensar Que eu amo você Joga, joga Joga, joga Axé Que banda é essa, rapaz? Aquele Axé, Rubão A Lagoinha de Deus está presente Salve, salve A minha história de amor começou Era carnaval Era salvador Amor, a primeira pista Eu sei Ao olhar com você Me apaixonei Me beijar, me abraçar Me beijar, me abraçar A lua, o mar, as estrelas Meu céu Sou como um olhado É só me chamar Me chamar Que eu vou Até perco, até o fim Até o fim Até o fim Até o fim Eu sou seu dom Eu sou seu dom Eu sou seu dom Sou louco Amor, a primeira pista Amor, a primeira pista Eu sei Me chamar Eu sou seu dom Vai me chamar Me chamar Estou louco por você até o fim Que vai levar as cantas da canção Eu sou seu nome, você meu refrão Ficamos assim então Ficamos assim então Ficamos assim então Ficamos assim então Obrigado! Oi! Simbora Paulinho! Vamos que vamos! Rapaziada do Barreiro, presente! Alô Barreiro! Alô Roque! Vamos nessa galera! Galera! Galera massa de Alagoinhas! Nossa Terra! Meu amor É o final da Olicéia Até resto Só adoro se respirar Joga! 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 Voando bem alto Me abraça pelo espaço do instante Me cobre com seu corpo E me dá A força pra viver Meu amor Olha só Hoje o sol Hoje o sol não apareceu É o fim Da aventura Da aventura humana na Terra Da aventura humana na Terra Múltima Astronave Além do infinito Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço do instante Me cobre com seu corpo e vida Afinal A força pra viver A força pra viver E pelo espaço do instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Pra gente voar Sob o rio Beirute ou Madagascar Toda a Terra Toda a Terra Reduzida A nada A nada A minha vida é um flash De controle Botões antiatômicos Mas olha bem meu amor É o final Da odisseia até Eu sou Adão Sou Adão E você será Que o nosso amor A única astronauta Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço do instante Me cobre com seu corpo e vida Eu vou voar A força pra viver Minha pequena Eva O nosso amor Na última astronave Além Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço do instante Me cobre com seu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena É a Eva Criado sobre a terra Vivido sobre o sol Com as minhas cartazes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Me rega, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Alô, Alagoinhas Cante, balance, cante Senhoras e senhores, por gentileza, canta pra gente aí Todo, pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Me rega, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Alô, galera do Barreiro Santa Teresinha Galera, galera Diz aí, diz aí, diz aí Sou camelô Com minha guia sou Sou bom rapaz Mas não tem De contrapartida Eu sou Olha, doutor Para Não sou ninguém A minha bela Eu só tenho meu bem Joga pra cima Quando a polícia cai Até parece que sou fera Quando a polícia cai Até parece que sou fera Quero ouvir, quero ouvir vocês Quero ouvir, quero ouvir Até parece Até parece Até parece Até parece Até parece Senhoras e senhores, por gentileza, vamos cantar Preciso segurar Yeah Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Foi do beijo que a morina Diz pra mim Foi do beijo que a morina me deu Foi desse beijo que aconteceu De um abraço que a morina me deu Foi desse abraço que a morina me deu Foi desse abraço que aconteceu Menina bacana Me rola na cama Me namora Alagoinhas Quero ouvir Me namora Me namora Me namora Me namora Menina bacana Ô menina bacana É o subir da banda É o songs da banda É o suíli da banda É oCD da banda A Valdejões Quem gostou faz o quê? Vamos pagodear, mamãe O Mal de Arbeu vai reforçar Gostei A mão tudo só a mim Elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha Pra chutar a rabeta no chão Eu sei que você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento e agora a novinha Faz o teu nome 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 Rasga O grave bateu, rabeta no chão Pode levar o carro, o motor Amando do solim, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha Pra chutar a rabeta no chão Eu sei que você quer Eu sei que você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento e agora a novinha Eu sei que você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento e agora a novinha Faz o teu nome 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 Faz da nada O grave bateu, rabeta no chão Vai no chão Vai no chão, fio Vai no chão, fio Sacaninha, hein? Trouxe um presente pra você Sério, amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, mas seu nome é Magnata Tá escrito outro nome nesse anel É, né? É que o cara errou Agora eu sou o Manuel Manuel, Manuel Manuel, vai para, Manuel Manuel, Manuel Manuel, vai para, Manuel Manuel, Manuel Manuel, vai para, Manuel Manuel, vai, 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 vai Isso aqui tá muito bom Tá um tal de grande Estrega, 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 estrega Estrega, 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 estrega Estrega, 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 estrega Estrega, 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 estrega Eu trouxe um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, mas seu nome é Magnata Tá escrito outro nome nesse anel É que o cara errou Agora eu sou o Manuel Manuel, Manuel, Manuel Manoel, vai para, Manuel Manoel, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, vai para, Manuel Manoel, Manoel É, é, é É que isso aqui tá muito bom Tá um tal de estrega, 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 estrega Estrega, 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 estrega Estrega, 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 estrega Estrega, 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 estrega Rasga, Dudu Trouxe, suste, suste Mas eu trouxe um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, mas seu nome é Magnata Tá escrito teu nome nesse anel Cadê a torcida do Bahia? Mas eu sou Vitória, pai É que o cara errou Agora eu sou o Manuel Manuel, Manuel, Manuel Fala, Manuel Manoel, é, 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 é Fala, Manuel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, é, pai É que isso aqui tá Porque eu vou me dar um tal Estrega, 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 estrega Esfrega, 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 rasga do túm. Susa, susa! Música Focatinho! Esfregou? Semana, tô preparado, chamo as minha filha, o passeio, o juiz que é liberado. Semana, tô preparado, chamo as menina, o passeio, o juiz que é liberado. E tem pra hoje, é festa, é open bar, elas descem a gente, elas descem a gente. A novinha tá louquinha, um amiguinho pra sentar. Elas bebem a gente, elas bebem a gente. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar, 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 sentar. Vamos chamar a novinha, vamos chamar a novinha, vamos chamar! Ei, novinha, já pode passar o zar, chama todas as amiguinhas, que hoje o baile é de verdade. Ei, novinha, já pode passar o zar, chama todas as amiguinhas, que hoje o baile é de... E o que tem pra hoje, é festa, é open bar, elas bebem a gente, elas descem a gente. A novinha tá louquinha, um amiguinho pra sentar. Elas bebem a gente, elas bebem a gente, a novinha tá louquinha. Vamos simbora, Luiz Henrique, vamos simbora! Trinta anos de vôlei-boss, Luiz Henrique! Mana, tô preparado, chama as meninas, os passeios, o juiz quer de verdade, papai! Chama as meninas, os passeios, o juiz quer de verdade, o que tem pra hoje? É festa, é open bar, elas bebem a gente, elas bebem a gente. A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar. Ela pega a gente, ela pega a gente, a novinha tá louquinha, tá pedindo pra... Senta, 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 senta. Senta, 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 senta. Ei, novinha, já pode passar o zar, chama todas as amiguinhas, que hoje o baile é de... E o que tem pra hoje é festa, é open bar, elas bebem a gente, elas pedem a gente. A novinha, a novinha, a novinha tá pedindo pra sentar. Elas pedem a gente, elas pedem a gente, a novinha tá pedindo, ela pedindo pra... A novinha tá pedindo pra sentar. 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 O que tem pra hoje É festa, é open bar Sob a chuva que lança a areia do Sara Sob os automóveis se toma Sou a sereia que dança destemida e ara A água e folha da maçã Sou a sombra da voz da patriarca Da Roma negra, você não me pega Você nem chega a me ver Meu olho que segue a careta Quem é você? Que não senti um surque de um ruído em Salvador Que não seguiu o loto e balançando pelo E quem não viu a risada de Indy ouro Que não, que não e nem disse que não Eu sou um dedo forte americano, forte Com brinco de ouro na orelha Sou a flor da primeira música mais perto Novo e espada em seu corte Eu sou o cheiro dos brindos desesperados Sou quita-covoia, seu olho que olha Mas não me pode alcançar Meu olho de cega careta Vou descartar Que não resolva novinas de Dona Canor Que não seguiu o menino Juntos e um beija-flor Que não mamou a elegância Sutil de vovô Que nega concavo e nem pode ser reconversor Sou a chuva que lançareia do Sara Sob os automóveis de Roma Sou a sereia que dança destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sereia que dança destemida e ara Sou a sereia que dança destemida e ara Sou a sereia que dança destemida e traga Você não me pega Você nem chega a me ver Meu olho de cega careta Quem é você? Que não seguiu o sonriso de um insalvador Que não seguiu o louco balançando pelo E quem não viu com a risada de indirror Que não, que não, e nem disse que não Eu sou o preto, forte, americano, forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música mais velha Mas nova espada em seu corte Eu sou o cheiro dos livros desesperados Sou que tá cocóia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Meu olho de cega careta Vou destacar Que não resou a novena de Dona Candor Que não seguiu o bebido Juzinho Beja-Flor Que não amou a elegância sutil de bobo Que não é reconcavene, pode ser reconvexor Que não resou a novena de Dona Candor Que não seguiu, me pingo, junzinho, beija-flor Que não mamou, ele ganhou, sutil de vovô Que não é reconcavê, nem pode ser reconvexor 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 Aquele axé Pirulito na percussão Avião Alain Marcelo Moinho Todo mundo americano na paz Sene, 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 Senegal Sene, Sene, Senegal Dos golvão Senegal Região Desgobão, Senegal, Região Desgobão, Senegal, Região A grandeza dos termos se deu quando morreu esse grito e vencedor E o luso-humanismo se contagiava como religião E Leaie traz imensas e unidades a povo ou por anuninho Senegal faz fronteiras com Mauritânia e Maui O seu abrigo, a primeira que eu simbolizava Os salmões, gás e as casas noces, seus imbatos em gozar Mandíbulo, Tupuelo, lá que são os povos negros E lotas capitais mais lindas, hoje se chama Dakar E Leaie, e Leaie, Dakar Bota, Dará Esses anos, sentimentos, esses anos, o passado Senegal, a do mundo tem Marilê aí Joga pra cima, quero ver Sené, 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 Senegal Sené, 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 Senegal Desgobão, Senegal, Região Desgobão, Senegal, Região Desbordão, Senegal, região Desbordão, Senegal, região Negros e leagueiros Abostam pelas ruas de trás das cidades Senegalistas, mulheres Vem com as nossas intensidades E incorpora nada No seu movimento frenético Carnaval Trainantes, tão inteligentes É uma cidade do Senegal No ilê, aiê Estão esposos As implementárias africanas Antitivamente, o francês A dialeta da União Valiana Palpaz, a flora e simbolo Da nação E o historiante, os vertéis Dinastia da região Vila e a de Senegal Sené, Sené, Sené Sené, Sené, Senegal Sené, 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 Senegal Desbordão, Senegal, região Desbordão, Senegal, região Desbordão, Senegal, região Desbordão, Senegal, região E aí, aí, aí Falou, tio Severo E aí, aí, aí E aí, aí, aí E aí, aí, aí E aí, aí Joga pra cima, Lagoinha E aí, 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 aí Criaram-se para o Zinato E aí, aí, aí E aí, aí, aí E aí, aí E aí Madagascar, 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 Madagascar Viva pela Pelourinho, patrimônio da humanidade É Pelourinho, Pelourinho, porta da vida em negras metades Protece manifestações, quanto ao louco, quanto ao partai Juntamente com a Madagascar, invocando e voltando em verdade Manda a Lama e 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 a Sou a cuíris de Madagascar, eu disse, aê, aê, Madagascar, o adú, aê Sou a cuíris de Madagascar, eê, se calabaza, eê, se calabaza, eê Aê, se calabaza, eê, Madagascar, o filha do amor, o filha do amor, o filha do amor Madagascar, 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 o ilha do amor 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 Que brilho é esse negro? Me diz que é da paz, me diz que é do amor, me diz que eu quero saber Esse brilho é esse negro? Me diz que é da paz, me diz que é do amor, me diz que eu quero saber Esse brilho negro Que brilho é esse negro? Me diz que é da paz, me diz que é do amor, me diz que eu quero saber Esse brilho é esse negro? Me diz que é do amor, me diz que eu quero saber Esse brilho negro é o brilho da paz, é o brilho do amor, e é da força do ilha do amor Olha, o ilha do amor Olha, o ilha do amor Canta pra mim Tira, 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 tira Tira o medo da senzala Tira, 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 tira Tira o medo da senzala E da liberdade Liberdade, de ver Tira, 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 tira o dedo da senzala Tira, 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 tira o dedo da senzala E da liberdade, liberdade do Ilê Oh, do Ilê, aíê, olha do Ilê, aíê Olha do Ilê, aíê, do Ilê, aíê Repentou, Ilê, aíê, do Ilê, aíê, do Ilê Passou de angole, deixa, vamos pra cama, meu bem Me pegue agora, me dê um beijo gostoso Pode até me amarrar, mas me solte quando lê Repentou, Ilê, aíê, do Ilê, aíê, do Ilê Passou de angole, deixa, vamos pra cama, meu bem Me pegue agora, me dê um beijo gostoso Pode até me amarrar, mas me solte quando lê Quero ver você, Ilê, aíê Quero ver você, Ilê, aíê, do Ilê, aíê Não me pegue, não me toque, não Por favor, não me provoque Eu só quero ver você, Ilê, aíê Não me pegue, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero ver você, Ilê, aíê Quero ver você, Ilê, aíê Quero ver você, Ilê, aíê Vamos lá, Dudu! Senhoras e senhores, por gentileza, canta pra gente Força e pudor, diz Mãe quer mãe, no parto sente dor, diz pra mim Que coisa linda, Largoias Declaram a nação, Pelourinho contra a prostituição Faz protestos, manifestação Quero ver você, Ilê, aíê A gente se expandiu E o terror dominou o Brasil Faz denúncia, rolou do Pelourinho Café lá voleu E lá, e lá voleu Obrigado, senhoras e senhores Vamos embora! Música 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 Medusa pra rapaziada Vamos embora Música 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 Autoria Camação Música Bate na palma da mão Bate na palma da mão Na palma, na palma, na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma, na palma, na palma da mão Música Música No molimento Você vira estatuador Não molhe Medusa, você vira estadual Tem um olhar fulminante, extermina você Tem um olhar fulminante, extermina você Era Medusa uma deusa linda Criatura formosa que se orgulhava Com a sua juventude exaltava a beleza Liga, mozinho, para Deus a Minerva Minerva, com tão de pé já transformou Uma criatura ladra com pele de cobra Obra viva, alquece, extorsino, cante, cabelo E o corpo vem formar Joga para cima e vem! Vamos pular, 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 pular Cripto Venceu no entanto e matou Medusa Através de um escudo folhido como um espelho E com sua história de ouro rogou na cabeça E para a temeia a cabeça me deu Aí a filha de pássio de Deus Marinho Tem parou-se com a criatura do viveu na terra Com poderes de preto ficavam Vincitasse Alagoinhas, quero ver Quero ver vocês pulando, pulando, pulando Salve, salve, salve Vamos bater na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão O lance é o seguinte Quando eu disser a Jaio Vai todo mundo botar as duas mãozinhas E se me dizer A Jaio A Jaio A Jaio A Jaio Muito obrigado Não olha fulminante Extermina você Não olha fulminante Extermina você Venceu no entanto e matou Medusa Através de um escudo folhido como um espelho E com sua história de ouro rogou na cabeça E para a temeia a cabeça me deu Aí a filha de morte do Deus Marinho Deparou-se com a criatura que viveu na terra Com poder de se petrificar Quem se nascia era assim A Deusa... Vamos pular! Alagoinhas! Cante, balance, cante Ajaí! Vamos embora, Valdejão Vamos nessa! O mundo não vai ajeitar ninguém tudo O mundo não vai ajeitar ninguém tudo Que leva no canto toda a marca Que vem para a praça santita Falfa a docinha, eu tô mais alegre O arforo do ar canta Lelele, oh! Lelele, oh! E, aê, aê, aê E, aê, aê, aê Lelele, oh! Dale, dale! O povo do ano já muda, xé Canto o povo de origem, nada O meu povo não fica mais inerte O arbolando já cantou Lelele, oh Lelele, oh Lelele, oh Lelele, oh Lelele, oh Lelele, oh Alguns humanos há muita xé Canto o povo de origem, nada O meu povo não fica mais inerte O arbolando já cantou Mamamama África 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 Ié, ié O filé roubeu na dor Mamamama África E o blues é o espargou Quem não viu não vacinou Africanizado está E o blues é o espargou yeah laugh e o blues é o à olha mas eu lupo e o blues é o espargou ando do Eso limpferson e o blues é o espargou ele e o blues é o espargou o espargou Ir via Mamamama África Mamamama África Mamamama África Pop, Marli sem meio E o rec se espalhou O Zezé O Brudinho no Valvador Africanizado está Ah, ilegal, ilegal Ivo Zenzá É riqueiro Ivo Zenzá É riqueiro Ivo Zenzá É riqueiro Ivo Zenzá É riqueiro A, E, I, I, I Como é que é? P, C, D, P, G Sou meu cariço P, C, D, P, G Sou negão, ilegal Ivo Zenzá É riqueiro I, 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 U Eu quero ouvir P, C, D, P, G Sou negão, ilegal Cadê a galera? E cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Cantando a prabento do negão Cadê essa galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Eu dou a volta no seu mundo Eu mudo, seu mundo Se o que quiser de brincadeira Carrocel no céu, selva branca E nascer em cabis pela novidade Que no muro do seu mundo era saudade Por que não dizer que posso derreter Moranquinho no copinho esperando por você Quero bem, você! Quanto? Muito mais desejos de amor E aí, galera! Muito mais desejos de amor E aí, galera! Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu mundo Pra te encontrar Eu dou a volta no seu mundo Eu pulo, seu mundo Se o que quiser de brincadeira Carrocel no céu, selva branca E nascer em cabis pela novidade E no muro do seu mundo era saudade Por que não dizer Por que não dizer que posso derreter Moranquinho no copinho esperando por você Você, 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 você Muito mais desejos de amor Quanto mais somente quero o seu calor Muito mais desejos de amor Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual E eu no meu lado aprendendo a ser louco O maluco total Da loucura real E controlando a minha maluqueza Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou me negar Ficar com certeza, maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi Tão fácil seguir Tão fácil seguir Tão fácil seguir Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir E controlando a minha maluqueza E controlando a minha maluqueza Misturada com a minha lucidez Vou ficar Vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Ficar com certeza, maluco, beleza Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Não quero ver ninguém parado Não quero ver ninguém parado Joga pro lado e pro outro Vamos sacudir, vai lá, vai lá Corrissão, Valdejoz Grite se quiser gritar, tá melada de dente O cachê de sate balada é jaquete O cachê de sate balada é minha princesa Eu venho aqui para mostrar, tô melada do desejo Xerê de sate balada nunca se esqueça Valdejoz em Alagoinhas, que beleza Me leva, me lembro, se eu me levar Carte balada é pra lá Vou me dizer que é mal Me leva, me lembro, se eu me levar Carte balada é pra lá Vou me dizer que é mal Leva, 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 leva no tibau Grito, se quiser gritar, eu gosto de saber O fazer desse sorriso que você me vê O que te atira o riso e me soma o fim Tenho os lábios de falo, o sabor ainda não sei Eita, que banda gostosa! Alagoinhas, maravilha, que beleza! Me vei, vale, me sou o levante Para o galé pra lá, vou me dizer que é mal Me vei, vale, me sou o levante Para o galé pra lá, vou me dizer que é mal Leva, 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 leva lá para o tibau Leva, 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 leva no tibau E hoje, sou feliz é de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Eu me viro em fevereiro E hoje, 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 hoje E hoje, sou feliz é de te ver Com dinheiro ou sem dinheiro Em fevereiro eu vou Fevereiro eu vou Leva, 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 leva no festival Leva, 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 leva no festival Leva, 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 leva no festival Vamos embora, joga pra cima, senhoras e senhores, vamos lá! Leva, 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 com a bola e abará hoje fica tudo que imagina essa mistura contagia tem a habenia que dar hoje tá tudo que imagina essa mistura contagia com a bola e abará 六, veei, bleei morena vem cá Sou eu morena 六, veei, bleei morena vem cá 聊 courage Sou eu morena ja hora Zack root meia hora sopra eu conhecer meia hora sopra eu conhecer Meia hora, meia hora só pra te ver Meia hora só pra você Meia hora só pra te ver Meia hora, meia hora A partidão quer passar tempo Valnejoz não perde seu tempo Chapéu Panamá Hoje tem batido que tem magia Se a pessoa contagia, vem ver o que é que dá Hoje tem batido que tem magia Se a pessoa contagia, vem ver o que é que dá Hoje tem batido que tem magia Se a pessoa contagia, vem ver o que é que dá Hoje tem batido que tem magia Joga senhoras e senhores Vem ver, morena vem cá Vem ver, que agora é Panamá Vem ver, morena vem cá Vem ver, meia hora só pra te ver Meia hora só com você Meia hora só pra te ver Meia hora, meia hora só pra te ver Meia hora só pra te ver Meia hora, meia hora, meia hora só pra te ver Meia hora só com você Meia hora só pra te ver Meia hora, meia hora só pra te ver Meia hora só com você Meia hora só pra te ver Joga baixinho, joga baixinho Agora bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Ó quanto riso, ó quanto alegria Som de bloco afro no salão Alegria está chorando pelo amor Da columbina no meio da multidão Ó quanto riso, ó quanto alegria Som de bloco afro no salão Alegria está chorando pelo amor Vamos jogar pra cima Joga, joga Não me deixe nesse sol, então Vinha Não me deixe nesse sol, então Vinha Não me deixe nesse sol, então Vinha Não me deixe nesse sol, então Não me deixe nesse sol, então Vinha Vinha Não me deixe nesse sol, então Não me deixe nesse sol, então Vinha Não me deixe nesse sol, então Vinha Não me deixe nesse sol, então Vinha Eu te quero só pra mim Você mora em meu coração Não me deixe só, não me deixe Esperando mais um verão Espero que o bem vai se amar de novo Me mata você Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos Vem, bom viver Andar de mozadas na perada Atrapalhando os momentos e desejos Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Não me deixe, não me deixe só Esperando mais um verão Esperando mais um verão Espero o meu bem pra gente se amar de novo Mimar você Nas quatro estações É lembrar O tempo que passamos juntos Vem, bom viver Andar de mozadas na perada Atrapalhar por esse momento Eu sempre esperei Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Obrigado É lembrar O tempo que passamos juntos Vem, bom viver Andar de mozadas na pera Atrapalhar por esse momento Eu sempre esperei Eu sempre esperei E sempre esperei Sucesso Vamos embora, Vanna Jones Regra a garrafa na viada Corre em som Desejo a você O que há de melhor Em minha companhia Mas não se sente só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Faz tempo se perder E se encontrar Vida boa é bom e se faz Dessas brincadadas ao entardecer E a dor é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedi um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Fazer as frases de dançar Pensando as estrelas A luz iluminar Vida boa, brisa em paz Tocando olhares ao entardecer E a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo O seu colo é o meu abrigo Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo 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 Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero você ser Solos de guitarra no particular Solos de guitarra não vão me conquistar Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá no vacilar Cada um com si, você pode mais nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Vem, amor, que a hora é só Vem, se entende a minha festa Não me diz que eu tô errado Eu tô seguro, eu tô colhado Essas contas que duvidas Tu traz o que interessa pra nós Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de mirada Larga logo desse espelho Não é para o que eu tô Até vermelho Tá brincando tarde No meu entretor Logo o sono bate Essas contas que duvidas Contas o que interessa pra nós Joga, 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 joga Você é amor de madrugada Obrigada galera da Torre e Som Tchau, Gino Tchau, Gino Amor com jeito de mirada Tchau, Gino Você é amor de madrugada Valeu, Joaquim Neto Obrigado Amor com jeito de mirada Valeu Torre e Som Valeu Alagoinhas Valeu Joaquim Neto Valeu Itulina Sigama Tchauzinho Muito obrigado a todos vocês Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Valeu Alagoinhas Torre e Som Você não ouve Você sente Torre e Som Você não ouve Você sente